Para a gente provar que a ladeira não se sobe esgoelando o carro. Vamos lá, aquele pontinho. Freio a embreagem, botou a primeirinha, freio a embreagem para... Achou o ponto que está paradinho, colocou no acelerador, aquela casquinha de ovo e solta suavinho a embreagem. Vai mantendo suave, levando macio, macio. Só o necessário para o carro subir. Maciota, maciotinha, maciotinha. Parou no freio a embreagem. Show. Repetiu o processo. Pontinho é que o carro está paradinho. Joga a seta para cá, para dentro. É, que se vier um carro, ele vê que a gente está estacionando. Segredo, achou o ponto que o carro está paradinho. Achou. Tirou o pé dali. O que aconteceu? Tirou antes. Tu tirou o pé da embreagem antes de começar a acelerar. Isso. Não tem problema. Vamos recomeçar. Desligou o carro. Espera um pouquinho para o sensor fazer a leitura. da meia-chave. Meia-chave. Meia-chave para ele fazer a leitura. Beleza. Já está aí na primeira. Olha só o que é que tu vai encontrar. O ponto na embreagem em que o carro está paradinho. Paradinho. Se o carro voltar, põe o pé no freio. na embreagem, está paradinho. Olha lá. Está parado. Colocou no acelerador e muda, faz aquele rom. Faz o rom. Beleza. Deixa o carro ir agora. Sabe o que aconteceu? Aconteceu. Tirei o pé do acelerador. Mas já vamos resolver. Voltar a chave de novo. Voltar toda. Para desligar todos os sistemas. Meia-chave. Deixar o sistema fazer a leitura. Quando apagou a luz de painel, ligou. Vamos consertar agora. Vai ver como conserta. Ponto que o carro está paradinho. Achou. Colocou o pé no acelerador. Que nem na casquinha de ovo. E vai liberando o pé da embreagem. Suave, 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 suave. Muito suavinho. Vamos sair suavinho na maciota. Suavinho. Olha que beleza. Agora vamos parar aqui de novo. Vamos te botar na figueira de novo. Vamos lá. Show de bola. Não tem erro. Ponto em que o carro está paradinho. Vamos lá. Colocou no acelerador. E vai fazendo uma pressãozinha constante. Liberou. Ai, menina. Eita, mele. O que é isso? Vamos fazer de novo? Fazer de novo. Caraca, Eloísa. Bate aí. Acho que agora é ele. Está pensando o quê? Tu é motora, minha filha. Vamos embora. Vamos lá. Ponto em que está paradinho. Colocou o pé. Casquinha de ovo. Vai. E soltou. Oh, beleza. Eita, Lele. Suavinho. Suavinho. Belezinha. Vamos lá. Subindo suavinho. De boa. É isso aí. Vamos treinar. É nóis. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.